Hora de pegar o que é meu. O caminhão do lixo vem na terça-feira. Por isso, você não pode ficar aqui. Quanta hospitalidade. Vou te ensinar termóveis. Você precisa se acalmar. Eu estou só esquentando, princesa. Se queria problemas, você achou o lobo. Relaxem, Supermanos e Princesa Corda Brilhante. E um bom nome para uma banda. Mas enfim, não vim para brigar. Eu vim para a qual é mesmo a palavra. Ah, é. Por proteção. Ô, táxi! O que me acertou? Um nugget de frango? Eu estou lutando mesmo contra um nugget de frango tamanho gigante. Você interferiu em assuntos da Liga da Justiça. Deixe este local agora. Invisibilidade! Que parada é essa? Deve ter esquecido que eu consigo atravessar pedras. Eu só preciso que você vá dormir. Ah, não. Tá bom. Beleza. O passarinho sabe brigar. Mas o maioral joga pé em sujo. Tô achando que eles não vieram vender biscoito. Eu e Diana vamos descobrir o que as visitas querem. Vocês dois ficam de olho no lobo. Será que rola um aguinho, um suquinho, qualquer coisa assim? Eu tô cheio de sede. Já é o capilar do gladiador dourado. Ah, não. Aí, valeu pela manopla da aranha, super trouxas. Procurei por todo lado. Agora não. Caiu como uma luva. Mas o quê? Se tiver um arranhãozinho na minha moto espacial, quando eu voltar... ... ... ... ... ... ... ... Legenda Adriana Zanotto